Muito bem, amigos que acompanham, eu que segui o canal Biodiversidade, canal que mostra a natureza. O momento em que estamos, é de quarentena aí, por causa dessa pandemia mundial. Então a gente está isolado aqui, filmando aí a natureza. Aqui temos a flor do maracujá, e essa é a minha plantação de maracujá. E todos os anos dá, olha aí, tem até uma gangava voando por aqui. Aqui tem uma fruta pequena, certo? Aqui vários ali, e todos os anos dá o maracujá aqui, um maracujá bonito. Estamos aí, então o nosso tempo aí para ver a natureza, que ainda se pode ver, certo? Ainda podemos aí, eu curtir a natureza, certo? E aparece aqui também, toda hora tem aqui nas flores, a gangava, que é aquele, ela vem aqui para, para do pólen, né? Então aqui temos, vamos pegar mais de longe aqui, olha. Ela está em cima de um galpãozinho que eu tenho ali, do seu amênto, né? Olha aí, olha que beleza aí, olha. Isso é prazer, isso é, faz a gente viver de novo aí, olha. Né? Olha só essa flor aí. Os maracujá ainda estão verdes, né? Mas eles ficam amarelos, né? Vamos pegar um grandão aqui para ver, que tem uns maiores aqui. Olha aí, olha. Isso aí, olha. Esse é o meu maracujá do meu quintal, do fundo do meu quintal, olha aí, olha. O pé de mamão, né, que também dá todos os anos, né? Certo? Então é isso aí, olha. Aqui embaixo tem, tem outros aqui, eu vou filmar por aqui agora. Olha o tamanho desse bicho aí. Olha o tamanho do bicho. Eu vou pegar de longe aqui, olha. Vários aí, olha, de pendurada aí, olha. Esse é o maracujá aqui no Rio Grande do Sul, né? Se adapta bem na areia, né? Aqui é uma região aí de... Novo Aldo e Viamão, Mangas Claras, junto com a VS40, né? E aí temos aí o maracujá, ele gosta aí da região, né? Compartilhar esse vídeo aí, né? Deixa o seu comentário, inscreva-se, né? Que eu requebo aí, né? Na hora aí, né? Também pra ser parceiro aí. Nos canais aí que me seguem, eu também sigo, né? E é isso aí, esse foi mais um vídeo aí, então. Espero que tenham gostado aí, né? Que o que temos que fazer agora é ficar em casa, né? Vamos ficar em casa aí. A natureza... É muito importante nessa hora porque ele é pura, né? Certo? Aí, ó. Maracujá. Até mais, valeu! É isso aí von... Aí... 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 Vamos lá. Vamos lá.